Na segunda noite de festa agropecuária, um grande público marcou presença aqui no parque de exposições. E a polícia militar com seu aparato oferecendo uma total segurança para todos que participaram. Comigo, o subtenente Chaves. Subtenente, como que a polícia está trabalhando nesta festa agropecuária? Então, meu amigo, a polícia militar está trabalhando com 28 homens. Como que você viu a novidade deste ano, que está sendo colocado esse elevado aqui, onde os policiais visualizam todas as situações da população que se encontra aqui dentro do parque. Hoje nós estamos com vários pontos, além desse ponto aqui. Polícia militar fazendo a segurança da população e como que está até o momento na noite de hoje? Meu amigo, até o momento está sem alteração, não houve nenhuma briga. Graças a Deus, está tudo sob controle. Correto, então. E a polícia militar, como sempre, oferecendo uma boa segurança e o público festejando com muita tranquilidade. Do parque de exposições, com imagens de Rodrigo Salomão, Almir Sates, para o estúdio da TV Candelária Rede Record.